Não vai fazer shhh pra mim. Aoooooo! Oi, eu sou o Douglas Staudi e eu sou o Felipe. Vandinha Adams ganhou a sua própria série na Netflix. Lançada no fim de 2022, ela conquistou o público e se tornou um fenômeno. Mas nem tudo é preto e branco na série. Ao ser transferida para a escola de Nunca Mais, Vandinha divide o quarto com Enid. Uma jovem lobisomem que é totalmente o oposto da personagem. Enid é gentil, simpática e amorosa. E conhecida por usar roupas extravagantes e extremamente coloridas. O que também se aplica ao quarto da garota que tem mais cores que um arco-íris. A parede do quarto com o cartilhado tem um grande vitral redondo. Na sua primeira aparição ele é todo colorido. Mas com a chegada de Vandinha ele é dividido ao meio e cada metade representa uma das garotas. Apesar de serem extremamente diferentes e mesmo com algum choque entre as duas. Vandinha e Enid criam uma sincera amizade que é importante para o desenrolar da trama. No vídeo de hoje um ovo de páscoa vitral de Vandinha e Enid. Para a receita começa pegando chocolate branco temperado. E tinge um corante alimentício rosa próprio para chocolate. Despeja em uma forma de ovo de páscoa. Dá algumas batidas na bancada para retirar todas as bolhas de ar. Coloca a parte de silicone e a segunda parte de acetato. Vira, passa o dedo nas bordas do ovo para que o chocolate se espalhe de forma uniforme. E leva para a geladeira para que ele cristalize. A gente repete o processo com chocolate meio amargo. Tingido com um corante alimentício para chocolate na cor preta. Com as duas metades de ovo prontas, a gente passa cada uma delas em uma frigideira quente. Para que a borda fique uniforme e une as duas metades. Se você quiser, você pode rechear o ovo com o fudge da série que a gente já ensinou por aqui. E antes de decorar o ovo, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. Para decoração, pega um pedaço de pasta americana branca, abre uniforme e corta com um formato de círculo. Faz as divisões do vitral do quarto das personagens. E para facilitar, você pode cortar um pedaço de papel manteiga do mesmo tamanho. e ir dobrando no meio até ter 16 divisões. Pinta metade do vitral com canetinhas alimentícias ou corante alimentício dissolvido. E para dar mais destaque, faz as linhas do vitral com um pouco de pasta americana preta aberta em tiras bem finas. Cola o vitral na lateral do seu ovo usando um pouco mais de chocolate derretido. Passa um pouco de água nas bordas e cola uma moldura de pasta americana preta. E esse foi o nosso ovo inspirado no vitral do quarto da Vandinha e da Enid. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para outras receitas de Páscoa, aqui em cima tem um card. E se quiser ver alguma outra receita por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se fizer esse ovo, tira uma foto, posta e marca a gente para a gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!